Fala, gambada! Aqui é o Iliwovski, galera. Hoje nós iremos dar sequência na nossa série de Red Dead Redemption 2. No episódio passado, nós ajudamos a Mary com o pai. O pai dela vendeu o broche da família dela lá, mas a gente conseguiu novamente ele de volta. E depois a gente curtiu uma tarde maravilhosa ao lado da Mary no teatro. Foi bem legal, a gente viu algumas peças lá com ela. O Arthur tentou uma aproximação, mas ela não chega pra lá nele. Então hoje nós iremos dar sequência na nossa série. Se inscreva aqui no canal pra não perder o episódio dela. E bora lá conferir quais serão as nossas aventuras de hoje. Bora! Só pra constar, a Andrea tirou três sismos. Tirei chorando ali, ó. Beça! E eu tô aqui gravando o Red Dead Redemption. Por quê? Porque vocês merecem também e ela também merece todo o cuidado possível. Comprei um pote de sorvete de dois litros pra ela. Coloquei um filme na Netflix pra ela assistir, né? Mas ela não quer assistir filme, ela quer assistir Urso Sem Curso, porque ela gosta bastante. Então é isso, ela tá lá triste e oprimida naquele cantinho ali dela. Mas tudo bem, ela é linda do mesmo jeito. Beleza? Cá estamos nós de novo aqui no segundo andar de Saint-Denis. Um local totalmente inusitado pra gente. Boa tarde. O que você falou? Fiquei que ele tava nos ofendendo, mas acho que não, né? Beleza, vambora começar nossas missõezinhas. Não sei onde eu tô, não sei nem como sai daqui, mano. Ah, tem um beco aqui, mano. Pra cá, card. Boa, saímos. Opa, bom dia. Só pra... Alguém gritou aqui, mano. Olha quem voltou. Quem está aqui comigo novamente? Ele. Pro pisquinho. Eu não aguentei de saudade dele e fui lá piscar ele. Ele é lindo. Tem essa daqui que já tava no nosso radar, então vamos lá fazer, né? Pessoa desconhecida. E a gente vai terminar com essa daqui, ó. Josia Trelawney. Então beleza, vambora. É pra cá. E aí, Chupisco, sentiu a minha falta? Espero que sim, eu gosto muito de você. Ó, ó a carroça. Ó a carroça, tem até farol, mano. Todo mundo sai brigando comigo, né? Não faço nada pra ninguém, mano. Bom dia. O quê? Vamos lá ver o Chupisco. Chupisco não, ver a missão branca lá. Nossa, tem um cara dormindo ali, mano. Tudo bem aí, senhor? Uh-oh, mestre. Você parece que você está tendo divertido. Só, faça isso fácil, né? Ok. Deixa ele aí, mano, tadinho. Olha o Chupisco, pra avaliar. Fazendo suas necessidades. Médico? Faz tempo que a gente não compra nada, né, mano? Opa, bom dia. Tudo bem com a senhorita? Alô, bom dia. É ver catálogo, né, mano? Tô precisando comprar umas paradas aí, meu irmão. Tônicos. Cara, eu não gosto muito de comprar tônico. Eu queria ver se ele tinha algumas paradas pra... É, não tem nada também. Nossa, tudo esgotado aqui também, cara. Fecha esse negócio. É pra cavalo, né, mano? Remédio Queen, eu vou comprar isso aqui. Se a gente acaba com o nosso dinheiro à toa... Tá bom, não quero mais nada. Muito obrigado, tá? Só tem produtos equíneos, eu não quero. Não vou, não vou assaltar ele não, velho. O que que é aqui, ó? A última vez que a gente entrou num lugar assim... Era coisas clandestinas, hein? Tá trancado. É, sei lá, né, mano? Opa, bom dia. Dá licença? Dá licença! Aí, tô andando em círculo, mano. Não vai, Arthur. O Arthur não quer sair, mano, do médico. Tô telefão tocando, hein? É isso mesmo? Bora. Entramos no médico. Ah, eu não vou ajudar, não. Nossa, bati no cara ainda. Ô, desculpa, cara. Que isso? Vocês são muito agressivos, mano. Onde é pra gente entrar? O salão? Opa, bom dia. Desculpa, galera. Arte e manha. Pra que eu só ver. É nóis, mano. Santê. Você é italiano também, mano? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Que eu sou um pai. Como você diz? Ótimo. Ótimo. Isso também. Isso também. Bom, pelo menos você tem algum conhecimento. Onde você estava na sua jornada? Todo o mundo civilizado. Pantando minhas pequenas fotos. Conhecendo os locais. Você é um pintor? Não. Eu sou um ótimo. Eu pensava que nós tínhamos cobrado isso. É, é, mas você pintou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, eu não posso pintar, eu não posso pintar e eu deveria ir embora. E assim, eu fui embora. Você esquece o Parísmo? Hum, é uma coisa que você não é. Com todos os bairros e os gatos e as pessoas francesas, eu tenho isso aqui. Eu acho que sim. Você não... Arthur. Charles. Você sabe, Arthur? Não acredita em arte. Hum, é mentira. Acredita em mulheres. Eles são a verdade. A arte é mentira. Mas a vagina, isso é a verdade. Presta é a verdade. A arte é verdade. Você diz assim. Confie em mim, eu tenho tentado ambos. Um é melhor. Muito melhor. Hum. Então, eu, uh, devo estar me enganando com você. Mas, aqui. O que é isso? Ah, é só um pequeno doodle. Hum? Você sabe, entretanto worthless. Se você quiser limpar o seu botão com ele. Mas eu queria dizer obrigado por seus bebês. Bem, isso é muito bom, Charles. Não importa. Boa em te conhecer. É nóis, Charles. Valeu. A gente vai averiguar o desenho? Expressionar documento. Ué. É uma mina desenhada. Entender uma informação. Só tem o nome dele ali embaixo. Beleza. É um esboço, 100%. Boa. Valeu, Charles, pelo esboço aí, ó. Tira o olho do chupisco, hein, mano? Hum. Tá tirando? Chupisco é meu. Tá. Irmãos Darkings. Vamos ali nesse cara aqui que tá pertinho aqui da gente. Será que hoje não vai ter tiro, mano? Opa. Saúde. Não sei se for uma tossida, um espirro, mas saúde. Bora. Nossa segunda missãozinha do dia. Hum, já tá aqui já, mano. E aí, galera. Vocês pediram minha ajuda? Tô aqui, viu? Bom dia. Ah, eu ajudei ele esses dias. Irmãos e irmãs, sem exceção. Não vou, mano. Só vou laçá-lo. Onde ele foi que eu não vi? Encontra a criança e recupera o crucifixo. Caralho, não é que tem bota de ferro? Não, não é que tem bota de ferro. Mano. Mano. Tá bom, esquece. Um pequeno c****. Obrigado, senhor. Tentei... Tentei pegar eles no lasso, mas não deu certo. Ei, você quer alguma companhia, senhor? Não. Não. Olha quem é. Não sei você. Isso é... Não. Não você. Desculpa. Agora. Eu quero... Help. Help. Esse cara está me preocupando. Alguém. Me ajuda. Eu vou me ajudar. Filha da mãe, mano. Não estão fazendo nada. Fuja das autoridades. Cara, não fiz nada, velho. Perturbação da ordem pública. Perturbação da ordem pública. Sacanagem. Sacanagem. Bom, já pude já, mano. O cara não me alcança mais, não. Nossa, o marido dela morreu. A gente cobrou ele uma vez. Lembra? Nos episódios atrás, hein? Ela está na cidade grande. Ou mesmo que tossiu na nossa boca, lembra? As coisas não foram muito boas para ela, né, mano? Ai, tem autoridades aqui. Vem, Chupisco. Ah, Chupisco, vem logo. Cara, vamos matar, mano. Autoridades à procura. Estou escondido. Ninguém me vê. Ui, quase atropelei. Pronto, agora sim, mano. Caramba, mano. Oi. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom. Esses cavalos aí, posso... Nossa, tem uns cavalos bonitos aqui, mano. Posso só... Como fala? Analisá-los? Analisar. Exibir. TNC Walker. Por que ele lá fugiu da gente, mano? Não vou pegar você não, mano. Eu quero analisar para aumentar o compêndio. Legal falar compêndio. É, os dois estão tendo esse Walker? Tá bom. Tá, agora a gente pode voltar lá para... Para a freira. Devolver o crucifixo dela. Caramba, mano. A mulherzinha lá, mano. A gente cobrou o marido dela. Ela deu dinheiro depois para a gente. O filho dela estava mal bravo com a gente, lembra? É. Lembrei dele. Dela, na hora. Ela não gostou de ver a gente, não, mano. A gente teve que o pouco o marido dela morreu, mano. Né? O marido dela já estava ruim, já, mano. Quer dizer... A gente bateu nele, né? Deve ter piorado um pouco as coisas. Mas ele já estava ruim. Ah, mas está cheio de autoridade aqui, mano. Fala, minha senhora. E aí? Ah, obrigado. Faço tudo aquilo para ajudar vocês. Nós, mano. É nós. Estamos juntos. Tá, mas esses caras aqui que eu quero... Querem me prender? Não, não querem. Beleza, então a gente está safe. Tá, aqui já foi. Duas missõezinhas hoje já, hein? Está rendendo. O que é essa recompensa de cinco reais aqui? Saco. Tá, a gente vai aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Até daqui a pouco. A gente estava indo para a missão. Para o cara que eu ajudo ele a matar rato. Caramba, eu vou matar rato dentro do salão, velho. Localize mais os ratos no salão. Posso dar bala? É verdade, cara. Ó, o plegue teio, cara, ó. Eu posso controlar os ratos? Nossa, estou escutando barulhinho deles, hein, mano. Aí, aqui tem um. Toma. Aqui tem mais um. Toma. Quantos ratos são? Eu posso comer rato? O Arthur está guardando rato. O Arthur guardou os ratos. Por que ele guardou rato? Quantos ratos tem nesse lugar, mano? Já peguei dois, hein? Cara, dá uma dó gastar. Ó, mais um aqui, ó. Corre, Arthur. Pode quebrar as coisas do cara, hein, mano. Aqui, ó, um aqui. Ai, pisa nele, Arthur. Toma, mano. Eu vou pegar, mano. Eu vou dar umas comidinhas para nós aí, gente. Come tudo que tem, mano. Não é fácil conseguir rango, não, mano. Carcaça de rato ruim. Deixa eu matar com a faca. Tanto quanto engraçado. Aqui, ó. Vai, Arthur. Matamos com a faca, mano. Rato castanho. Caramba, tem rato um mês aqui para a gente arrangar, hein? Acabou? Eu tomei uma cachaça agora de pouco nesse bar aqui, mano. Tá tudo cheio de rato, assim? Na faca, Arthur. Não tô vendo mais nenhuma. Acabou? O que tem aqui? Tem nada, hein, mano. Tem um quadro só. Trancado, não. A gente não consegue entrar. Pena, queria mesmo. Eu não tô vendo mais os ratos, mano. Quantos ratos são? Vai, rato. Aparece? Deixa eu só ver se ele não me pagar. Ele vai ver, só. Eu não quero com cachaça, não, mano. Quero dinheiro, mano, hein? Olha lá o ratinho ali, ó. Pega, mano. Peguei mais um, hein, mano. Nossa, ele foi longe, né? O rato. Tá, eu não sei se eu deveria ter guardado todos esses ratos. Você não pode coletar todas as partes desse animal, pois não tem espaço para guardá-las. Abra sua bolsa e crie espaço segurando o X para descartar os itens que queira se desfazer. Beleza. Vou guardar mais ratos. Vou deixar aqui, então. Cara, é muito ruim de ver. Aparei ter uma bala só, mano. Muito pouco. Calma aí, moço. Falta mais alguns só. Ai, atirei sem querer. Desculpa ter destruído um pouco suas coisas aí. Tá? Peço perdão. Olha o meu rato. Estou escutando o barulho deles ainda, viu, moço? Não é por nada, não, mano. O seu senhor... Ah, tem outro aqui. Errei! Retorna até o barman, hein? Caramba, e matamos todos os ratinhos. Cara, a gente é muito boa, gente, né, mano? Até limpeza de local a gente faz. Cada centavo? Como assim centavo? Já matei coisas piores. Ó, ganhamos 12 reais. Tá bom. Boa, Arthur. Antes de duas na mão, do que dois voando. Não tem sentido nenhum, né? Vamos lá agora na missão. Hello? Hello? Nossa, tá xingando os ratos ainda. Mas não tem mais rato agora, moço. Tá suavão. Opa! Tá, vamos lá na missão agora. Nem sei onde é a missão. Acho que é aqui, né, mano? Ó, tem umas casinhas mais humildonas aqui, né, mano? É aqui? O que o senhor deseja de mim? Eu sei. Usei várias. As benevolências do conhecimento. Isso é verdade, cara. Eu acho que você vai precisar ir para as cães. Eu quero dizer, eu sei que você vai precisar ir para as cães. Agora, escuta. Eu não preciso muito. Quanto? A cem milhão de galões. De chão? Sim, por isso. Por que? Tudo bem, eu estou tentando. Estou construindo uma máquina. Uma máquina de amor. A cem milhão de galões de chão e o amor vai vir bem barato. Por favor, amigo. Eu não vou pagar. Apenas, 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 apenas. Apenas, 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 apenas. Bem, se alguém sabe quem está movendo esse tipo de chão, ele vai ser aquele cara de estagilatário. É verdade. Fale com o Adrien na estação de Rhodes. Caramba, estamos longe, hein, mano. Estamos muito longe de Rhodes. Vamos pegar essa daqui, ó. Ah, não. Vamos lá direto, né? Apenas, 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 apenas. Para vocês, vai ser, ó, piscar de olhos. Então, até já. Cara, eu estava indo para a missão. Eu juro que eu estava. Cara, eu pedi a jurar que era um... um crocodilo, mas não é, cara. Eu estou louco para achar um crocodilo. Eu queria achar um crocodilo, mas nunca vi nenhum crocodilo nesse jogo. E aqui era um local bom para ter crocodilo, né? Ali! Quero o sniper. Quero o sniper. Analisar. Quero. Jacaré americano. Toma bala, jacaré. Com o pen de atualizado, jacaré americano. Eu não vou lá com ele... vivão, né, mano? Ele me mata, me come. Você é louco? Ó, tem outro aqui, mano. Nossa, está lotado aqui. Está vivo? Está vivo? Está vivo? Como que eu sei que ele está vivo? Quer dizer, como que eu sei que ele está morto? É, o amigo dele ali. Pois foi, lá. Ele está vivo, está morto. Deu até um chutinho, o Arthur deu até um chutinho nele. Coro de jacaré ruim. Nossa, ô, 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 chupisco. Por que você está tão longe? Ficou com medo do jacaré, mano? Você não pode coletar todas as portas dos animais Tudo bem, mano Vamos, chupisco Agora vamos focar na missão Então até já Chegamos aqui em Rhodes Só chegar lá agora na estação de trem Não quero confusão hoje, hein, mano Tô aqui de boinha Fazendo o trabalho, vou sair Não vou atirar em ninguém Tá bom? Vocês ficam tranquilos que eu tô tranquilão também Aí, aqui dá pra vender, né? Ô, cara, eu quero vender o jacaré aqui Será que dá? Pra vender o couro de jacaré pra você? Vender Que dá pra gente vender aqui pra você Esse couro ruim, pode ser? Obrigado Rato, quer rato? Eu falei vários ratos Bateu uns ratos aí esses dias Tem porque eu ficar com esses negócios, né, mano? É isso? Obrigado, viu? Vem, chupisco Beleza, ganhamos um troquinho aí, ó Bem pouquinho Aí, chupisco Fica aí quietinho, tá? Já que eu volto Aguenta aí Ah, é, esse cara tem que pagar ainda pra ele falar, né, mano E aí, meu caro Pagar recompensa não E aí, cara Tudo bem com você? A gente sempre tem sorte, meu irmão Fala aí pra gente O que que tem de bom? Beleza Vamos ver o documento? Vamos Vamos ver, sim Ler Obrigado, hein, cara Você é um anjo, hein, mano Vamos lá Que a gente não pode perder isso Tem aqui pra gente pegar Eu vou pegar, hein, mano Impressionar Mais um pra gente capturar, hein Ah, dois malucos Vou guardar Beleza Tiramos mais um Falou pra ele que a gente ia tirar todos, né, mano Só tiramos dois até agora Assassins só de leve, assim Só pra ver se a gente acha mais algum E a gente já vai pra Pra missão Né Pessoa desconhecida? Cara, eu não vou ajudar ninguém agora Eu vou pra lá Pra Sandenismo Eu trelone lá Ah, tem a missão do trelone pra fazer ainda Que a gente não fez Mas eu vou passar aqui Me despercebido Só pra ver se a gente acha mais algum cartaz Né Aê, consegui chamar o chupisco Chupisco dálmata Ai, olha o chupisco dálmata aqui Vem, chupisquinho Acho que eu tinha abandonado você, né Já mais abandonarei você Tá bom Eu não vou brigar com você dessa vez Tá com ele, tá com ele Vambora, chupisquinhos Pra ver se a gente brigou Ele bateu na gente Teve que... Deu um tiro na gente, na verdade Né Ele teve que prender Ficar preso Até o Dutch veio Tirar daqui, mano Beleza, vou guardar Vou só tirando, mano Falta dois, hein Ih, chupisco dálmata Tudo bem com você? Ficou muito tempo sozinho, né A gente voltou Ah, mais um aqui, ó Tirou os cartazes, né, mano Eu vou evitar que a gente tá fazendo isso Atiramos todos, hein Já era? O que a gente faz agora? Entendi Ah, depois a gente tem que ir no rancho Procurar eles, né É verdade Tá, depois a gente vai Eles tão aqui, ó Prisioneiros Ah, vamo lá Tamo aqui do ladinho Vamo lá, rapidão Vem, chupisco dois Pisco dálmata, né Depois a gente fala com esse cara aí Pelo que eu entendi A gente não vai parar de vir Pra essas cidades aqui Então a gente vem Já troco uma ideia Com esses malucos que ficou pra trás A gente deixou muita missão, né, mano Muita missão E é legal fazer essas missõezinhas aqui Secundárias Eu gosto, pelo menos Vem, chupisco E aí, meus amigos Eu tirei tudo lá pra vocês, hein, cara Vocês tão livres Quer dizer Livre de cartaz, né Agora, se vocês fizeram algo errado aí Eu já não sei Não posso Falar muita coisa, não E aí Tudo bem? E aí, demorou um pouquinho Mas eu tô aqui Foi bem Os laços que nos unem Em parte 2 Tem mais né, vamos ver o que Marlstar tá É nóis, mano É nóis, mano É nóis, mano Vamo, Arthur Aí, vambora Agora sim Agora sim A gente vai lá Então a gente se encontra lá Em Saint-Denis Estamos chegando ali na missão Eu peguei a chupisca de volta Vou sentir uma leve diferença De velocidade Então Peguei ela de volta Pra poder fazer as missõezinhas comigo Eu gosto dos dois, tá? Eu amo todos eles O Dalmato eu guardei novamente Eu consegui achar ele de volta Eu guardei ele Então agora ele tá guardadinho Nesse tábulo Então ele não está mais perdido Corre lento Né? É Eu não sou um péssimo pai Meus cavalinhos chupiscos Eu guardei ele bonitinho Lá nesse tábulo Agora a gente tá indo atrás da carruagem Ou da carroça Sei lá o que Com um shine Vamo ver se a gente acha, né, mano É, tá pra cá, né? É, né? A gente pega Chegando Pegando Pera aí pela carroça Eu espero aqui no meião Assim Cara, eu sou péssimo Em missão de carroça, hein? É pra dar bala neles? Carroça vindo lá Ficou fácil Eu tenho dinamite? Melhor jeito, mano Ai, me atropelou Vamo Vem chupiscar Vem chupiscar A gente vai perder a carroça, mano Corre Corre Caramba, mano Deixei até meu chapéu cair Nossa, a gente vai perder a carroça Roube a carroça Nossa, que jeito, mano Queria que eles fossem morrer Vai Não dá pra parar de correr, não, mano Ai, caramba Não consigo mirar Acho que eu pisco não tá correndo, mano Será que ela tá machucada? Toma Acertei um ali Nossa, minhas armas tá tudo ruim, mano Desculpa, meu senhor Tem que fazer isso com o senhor, tá? Vou ver a carroça Eu vou, mano Acho que eu consigo virar a carroça aqui Carroça da ré? Não, 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 Arthur Não é pra sair, não Vambora Tô sumindo aqui, mano Arthur, você tá de brincadeira? Vai, vambora, mano Passa pela aguinha aqui mesmo, ó Deixa o pisco Vem Nossa, tá rápido Tá rápido, tá rápido Ai, vou bater Beleza, beleza Não aconteceu nada Vambora Tamo bem Vamos em uma carrocinha Cheio de moonshine Possei meu chapéu, mano Porque meu chapéu caiu Saco Vambora daqui Fez uma explosão ali Mas não adiantou muita coisa Vamos levar esse goró lá pra galera Galera Carela Ai Nossa, vou quebrar a ponte Enrosquei o cavalinho E agora? Cara, não sai do lugar, ó A carroça tá enroscada Aí, saímos Uhul Enroscamos de novo Tamo bem Tamo bem Condicionada Tamo bem Que raio Que raio Quem faz uma Uma ponte dessa, mano Faz mais uma rua, né Quem fez uma rua de madeira Que ideia de jirico Vai conseguir Tamo bem Vambora Vamos levar o Uma bebida É O chupisco Ficou pra trás Lá, mano É aqui que vira Uhul Vamos virar Será que tem 400 litros De bebida aqui? Nossa, a gente Tá um péssimo Condutor de carroça Tá quase estragando A carroça É, vamos na maciota Vai Tenho medo que os odriscos Venham tentar nos roubar Porque eu tô sem arma alguma Vai deixar eu passar, meu irmão? Vai, né? Obrigado, viu? Caramba, já chegamos Vamos junto, mano É por uma boa causa Meu nome é professor Andrew Bell III Talvez você ouviu de mim Eu não posso dizer que eu ouvi Eu sou um inventor Talvez você ouviu sobre mim Eu não quero bebida, hein Ah, não quero muito Oh, isso é muito ruim Você ganhou meu dinheiro? Ah, é a melhor inventação Eu não quero saber, meu irmão Eu quero meu dinheiro Eu não quero saber Eu só fizemos Eu tenho um barulho Um barulho Ah, barulho Ah, barulho Excelente Não, não Você me ajudou A memória Um barulho Uma maneira que Um barulho 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 Ah, muito barulho Oh, muito barulho O que você fala? Életro Um pedaço. Um pedaço cheio de eletricidade e é bastante fascinante. Ele tranquilamente e tranquilamente dispatia os pecadores para enfrentar o julgamento. Sim. Aqui está. Aqui está. Está no meu laboratório. A próxima coisa que eu preciso é uma demonstração. Uma uma pública. Ah. Você conhece o presidente da polícia? Como qualquer um. Maravilhoso! Talvez você possa encorajá-lo a deixar eu demonstrar a pedaço. Isso vai ajudar a trazer essa cidade para o próximo século. Sim. Você pode fazer isso? Caramba. Fale com o chefe de polícia na cadeia de Saint-Denis. Será que é uma boa ideia? O cara de lá não gosta muito da gente, mano. Onde ele está? Aqui. Vamos lá então, vai. Vem. 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 Tá bom. Eu vou ir. Vem. 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 Vale. O que foi? O que foi? Era aquilo, cara? Eu não sei brecar. Ficou um cavalinho. Opa, saúde. Tão faculdade que tem muita poluição. Vem. Uma cidade grande. É! Sai da rua. Sai da rua! Sai! Eu atropelo e eu que sou ruim ainda. É? É? Porra, mala. Estamos perto da delegacia? Vamos, Arthur. Acelera o passo aí. Chegamos? Chegamos. Pô, mas o que está acontecendo que eu só estou caindo o cavalo? Ah, aquela expressão, caiu do cavalo? Então, Arthur, estou levando a sério demais. Ô, meu senhor. Você entrou aí, será? Perguntar, né? Olha o jeito que Arthur fala. Eu não tenho dinheiro, cara, negociar. Ei, olha, isso vai salvar você dinheiro, no longo prazo, e, uh, isso vai salvar o condenado por um monte de pagos. É verdade. Quer dizer, não sei. O que é que eu tenho de dinheiro? Mas, eu vou dar-lhe um permitido por R$50,00. Saco. Toma. Olha o quanto eu tenho de dinheiro. Tá com R$4.000,00. Tô só com R$400,00. Tô só com R$400,00. E aqui é o seu permitido. Dependendo das formalidades, claro, como, uh, encontrar um candidato adequado para um dispatório humano. Beleza, terminamos a parte 4 dessa missão. Retorna o professor Bell. Caramba, que bagunça. Opa, desculpa aí, meu senhor. Vambora, chupisco. Olha o teatro aberto de novo. Teatro é legal, hein, cara. A gente participou, não, né? A gente assistiu o teatrinho no episódio passado. Achei muito legal. Caramba, escutei tiro. Nem vou participar, mano. Tô cheio de missão pra fazer. Não quero ir atrás de tiro, não, mano. Cadê o professor? Tá aqui, ó. Vamos lá, fala com ele rapidão. E, professor, não achamos nenhum candidato, não, cara. Não sei o que o senhor vai fazer, não, mas... Vai ter que caçar alguém que queira participar do seu experimento mortífero aí. Nossa, escuridão aqui, a rua dele. Chegando. Opa, dá licença. É aqui? É. Ai, quase errei. Aqui, ó. Ô, professor, eu não quis, não. Eu tive que dar 50 reais pra ele, viu? Ele tá me devendo. E aí? Hello, professor, professor... Andrew Bell, the third. Andrew. That's it. So, the chief says you can test out your machine, pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable, uh, subject. Ah, funny you should mention. This fella here, he seems sturdy enough, and he's guilty as sin. Wilson J. McDaniels. Wanted for murder, bigamy, and immoral animal husbandry. What's that? The mind shudders. So, Nick, is. Find him for me, and help me put him out of his misery. Caramba, velho. O cara só pede coisa, mano. Inspecionar documento, vamos ver. Olha ele aí. Cartaz tem aí, né? Vambora. Ih, eu vou atrás dele? Vou, né? Quer dizer, posso até ir. Mas não será agora, né? Nem sei onde ele tá, ó. Mas a gente vai deixar pro próximo episódio, beleza? Então se inscreva aqui pra não perder nenhum episódio da série Red Dead Redemption 2. Curta e compartilha esse vídeo. Me segue lá também no Instagram, beleza? Valeu. Falou, tamo junto. E fiquem bem.